Descobri a razão pra ter mais força Então vou seguir com você Não importa bem o que continuar Os sonhos podem me guiar Esse poder para enriquecer Enquanto eu me descançar Vou compensar toda essa dor O mundo me trinta, não quer perder Mais uma razão pra lamentar Até a volta Se eu quero ver Meu mundo vai se acender